Hoje eu tô aqui do lado do Ângelo E aí, tranquilo 63 anos de idade Um mês de Canadá Fazendo hoje, cara Esperando a família, hein Quanto tempo você tá no... Um mês, né? Um mês, cheguei no dia... Primeiro, saí no dia primeiro Cheguei no dia dois Não, cheguei no dia primeiro aqui E você é de onde o Brasil? Eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul E vim aí fazer essa aventura aí Do Canadá Trazer a filha pra cá, ela tá chegando aí Filha e esposa Aí você vai fazer um college aqui Eu tô fazendo um college Grandstone College Custom Service E você, que é um college privado E você é engenheiro no Brasil Eu sou engenheiro E por que você já não fez uma pós-graduação? Já... Olha... Bom, pós-graduação é complicado, eu acho, né Porque a minha vinda pra cá não foi... Eu não tive esse planejamento de Ah, eu vou pro Canadá, né Pra fazer um college pra emigrar, né A minha vinda pra cá foi em função da minha filha Ela tá vindo pra cá pra... Terminando o segundo grau Vai estudar aqui E eu vim pro college Foi um atalho pra acompanhar ela Claro que chegando aqui Começa a... As coisas a acontecerem E se vê a possibilidade de continuar ou não Isso vai acontecendo ao natural, hein Mas... Aí... Eu sou engenheiro lá Mas eu trabalhava com o ensino, né Dava aula E... Só que, não sei O mercado aqui, né O... A minha... Pra eu trabalhar como engenheiro aqui Eu acho que eu tenho que me... Legalizar a minha documentação Diploma Sim, fazer uma validação O inglês que é... É... É meia boca, né Você acha que o inglês foi uma barreira O inglês é uma barreira grande aqui A gente acha que sabe inglês no Brasil Chega aqui Você vê o tapa na caia É... Eu me sinto falando pra ele aqui, conversando Mas... Nesse um mês que está aqui, Angelo O que que você viu de dificuldade Em questão ao idioma? A dificuldade é na rua O dia a dia, na rua No comércio Vai pedir uma informação O inglês formal dentro do college Eu não vejo problema Claro que a gente tem uma certa dificuldade no início Mas, né Já tem quase um mês de aula aí A gente se habitua Tu consegue manter uma conversa dentro do college Meu nível de inglês não é ruim Eu sempre faço um teste e é intermediário Sempre falo que é intermediário Mas, na rua, o intermediário é... Bah É... Complicado É prática Você vai praticando É o ouvido Eu acho que a pior coisa é escutar Mas na sala de aula você está tranquilo Na sala de aula a primeira semana foi complicada Mas aí tu... Mesma coisa Vai te acostumando Vai... Aí... Como dizer assim, os termos são... 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 É um assunto comum, né Então os termos se repetem Tu vai te familiarizando com o assunto, com o conteúdo Então tu consegue levar o college ali Em sala de aula, você é o mais velho Ah, com certeza... Mas tem alunos ali, qual que é a faixa de idade que você viu na sua turma? Acho que não tem mais ninguém com mais de 30 anos ali Caramba aí Em questão de idioma ali, o nível de inglês Você achou que está todo mundo no mesmo barco? Não, tem alguns que falam bem, né Conversam tranquilamente, se nota Outros... Eu acho que fizeram o PATH, aquele ali Porque tu vê que eles têm um nível de conversa Mas também é travado É um inglês bem rudimentar, assim, vamos dizer A pronúncia das palavras não se junta a nada É um inglês do colégio, do cursinho E eu me enquadro por aí Você consegue se comunicar, mas tem uma limitação Eu não consigo se comunicar, mas aí já pra tu manter um diálogo Escutar e responder Eu ainda tenho que parar pra pensar um pouquinho Tem outros que conseguem Mesmo com o inglês bem truncado, assim, já se comunica E tem outros ali que tu vê que é a mesma coisa Tem que pegar, tem que ler E no caso, pessoas ali, tem brasileiros também na turma? Tem alguns brasileiros A turma toda, praticamente toda ela é de sul-americanos E tem um ou dois mexicanos E tem uma menina coreana Que tem o inglês fluente Bem desenvolvido E os brasileiros também Você sentiu algum preconceito nesse um mês que você está aqui? Em questão de quando você foi procurar emprego? Em sala de aula, por ser mais velho? Em sala de aula, nenhum Eu estranhei Eu me senti deslocado no ambiente Mas eu trabalhei a vida inteira dando aula pra adolescente Então eu tenho facilidade Eu não tenho dificuldade nesse convívio com o pessoal mais jovem Principalmente no ambiente de ensino Mas agora você está no lado oposto Agora eu sou colega dele É uma coisa diferente Mas você não sentiu nenhuma barreira? Nenhuma barreira Nenhuma barreira Pelo contrário, admiração ainda Ah, mas assim O pessoal Tu tem uma Vamos dizer assim Tu não tem um parceiro de trabalho Tem uma rotatividade ali nos trabalhos Então tu vai mudando Tuas duplas de trabalho Um grupinho ali de trabalho em grupos que se faz Nunca são com os mesmos Então tu vai trocando ali Uma troca cultural grande ali Pessoal de culturas diferentes E o trabalho Meu primeiro mês Como é que eu vou dizer assim Eu não me achei ainda no mercado de trabalho Mas você já foi procurar? Já Por que você acha que você não encontrou ainda? A gente estava conversando aqui Porque você acha que estava procurando da forma errada Ou porque você não tem contato com pessoas ainda? Eu achei pela De repente Eu acho que falta o contato aí Tu ter o contato certo A pessoa Para uma indicação Falar com as pessoas certas A gente Vem de um outro país É outra cultura Tem uma formalidade grande Que eu notei aqui Tudo é documentado Tem que fazer o teu resumê O cove letter Entregar Tu não fala diretamente com a pessoa Que vai te contratar Pelo menos nos ambientes onde eu fui Nos locais onde eu fui Então tu nunca fiz uma entrevista de emprego Aqui Tu faz ali O entrega Algumas vezes é online E fica aguardando Um chamado Alguma coisa Mas é Você procura no Indeed? Alguma coisa no Indeed Eu tenho até recebido Algum material deles Via WhatsApp E aí manda Mesma coisa Manda a aplicação online E mandando Mas Aqui para você conseguir É bastante A gente estava conversando É grupo de WhatsApp Entrar no grupo de Facebook Lá Coloca no grupo de WhatsApp De empregos Tem vários Então sempre tem alguém Colocando a espécie de trabalho Mesmo que você não tenha experiência É uma forma Mas somente está aberto Para qualquer coisa Eu vejo assim A grande dificuldade Que eu noto Para mim Tu te qualificar Para o emprego Aqui Não é o teu conhecimento Na área que tu quer trabalhar Mas é a língua É a comunicação Então se tu Você acha que isso é uma barreira É uma barreira Tu não fala o inglês fluente Ou tu tem uma certa Isso ainda é uma barreira Para mim é Então Nem digo as melhores vagas Mas qualquer vaga Que tu vai pleitear aqui Tu já tem aquela primeira barreira Que é o idioma Aí no momento No momento que tu tem Começa a te familiarizar com a língua E ter uma certa Vamos dizer fluência Assim Mas O teu inglês vai evoluindo Então Até para tu expressar Tuas ideias No que tu quer Tuas necessidades Eu acho que a grande barreira É o idioma É o que a gente sempre fala Quanto melhor for o seu nível de inglês Menores são as dificuldades O idioma é fundamental aqui Até tu vai Qualquer lugar Vai procurar Vai te apresentar Daí tua apresentação Já fica prejudicada Mas agora Em questão Pela sua idade Já passou dos 60 Você sentiu algum preconceito Por causa da minha idade Eu não vou conseguir emprego? Acho que não Não senti ainda Alguns locais assim Tu sente uma Tu nota uma certa surpresa Na pessoa que está recebendo O teu currículo Alguma coisa Mas Não vi nada Assim Restritivo A idade Até A gente estava conversando Desde a aplicação no college Eu Como é que eu vou aplicar para um college Com Mais de 60 anos É coisa da minha cabeça Porque Para eles não tem nada disso Tu é mais um aluno ali Ninguém me perguntou a minha idade Ninguém Exatamente É mais um aluno que está ali Deu Cumpre o teu papel Deu Consegue se comunicar? Pagou a O que tem que pagar? Já é bem-vindo Ah Os professores Os colegas Assim 100% Bom Mas você está com visita de trabalho A questão de emprego agora É questão de tempo É questão de tempo Eu acho que A gente precisa se acostumar Com o ambiente E como é que são as regras do jogo E se você for trabalhar Na construção Você vai? Vou trabalhar Seja limpeza Eu acho que é assim O Meu foco hoje Claro A gente precisa trabalhar Porque essa relação Dólar-real É complicado Mas Tu tem que ter uma ocupação Durante o dia também E Eu tenho que botar o trabalho Usar como ferramenta Para melhorar o inglês Então O teu primeiro trabalho Vai ser Atender Num Comércio Restaurante Qualquer coisa Mas tu tem que ter contato Com a língua Ali Do dia a dia Até conversando com Um conhecido Ali no prédio Lá onde eu estou morando É brasileiro também E aí ele diz Que o primeiro emprego dele Foi na Dolorama E E aí colocando Que ele Até O pessoal não gostava De ir para o caixa Porque Tu tem que ficar ali Todo o tempo Ali né E os outros serviços Tu tem uma certa Flexibilidade E tal Mas Ele preferiu Ir para lá Para quê? Porque onde ele tinha Ele se colocava Em uma situação Ele saia da zona de conforto E ia para o Tete a tete ali Tinha que atender o público E falar inglês E ele foi aquilo ali Que melhorou O inglês dele é assim Na marra Então assim É aqui que é o Campo de batalha Você vai aprendendo No dia a dia Seus colegas de trabalho Eu acho que depois Que tu tem um inglês Não vou dizer fluência Porque eu acho que a fluência É bem Requer muito tempo aí Mas depois que o teu inglês Está conversável Tu consegue Ir adiante aí Acho que as oportunidades Vão melhorando Com certeza Vão melhorando E aí tu vai poder No caso Espera um dia Escolher o que tu quer fazer Mas tu está otimista Ou você sentiu Que esse um mês Não é bem isso Não É assim Eu vim sozinho Eu vim antes Minha família está vindo aí Então o lado emocional Ele tem um peso Muito grande Por estar sozinho É por estar sozinho Tu tem que estar preparado Para enfrentar Essa chegada Eu cheguei Uma época aqui Tive sorte Não peguei muito frio Mas já está frio Então é Mas o que você achou Assim Questão de choque cultural Diferença de hábitos Entre culturas Entre Brasil e Canadá No modo geral Organização Aqui Tudo funciona Perfeitamente Serviços Transporte Tudo No Brasil No Brasil No Brasil não existe isso Vai pegar um metrô Vai pegar um ônibus Vai pegar a hora que ele chegar Do jeito que chegar Serviço de má qualidade Mas aqui Metrô Streetcar O que tu anda De ônibus Tu não precisa Eu acho que Qualquer cidade Que tu vai ver No Brasil Qual é o problema Que tu enfrenta Nas grandes cidades Mobilidade Se tu não tem um carro Se tu não tem um meio de transporte Tu não vai a lugar nenhum Tu vai depender do transporte público Aqui Eu vou sentir isso depois Mas Tu não precisa de carro Para viver aqui O carro ele é um conforto a mais É um conforto O pessoal fala que o inverno É rigoroso Mas Eles te dão uma estrutura De transporte total Tem ônibus 24 horas Não precisei de atendimento A saúde Graças a Deus Mas Acredito que também O serviço Seja bom Para alugar apartamento Você sentiu dificuldade De ver com o apartamento direto Eu vim alugado Pela Pela empresa E correu tudo bem Tudo certinho Não teve problema Mas também conversando Com o pessoal Que a gente vai conversando Trocando ideia De gente O pessoal que veio para cá E procurou aqui Também não tiveram dificuldade Se dispor A caminhar A andar Fazer visitas As coisas são um pouquinho longe Mas Mas achou que O mercado está concorrido O mercado é É escasso Mas quando você pega uma empresa Não é tão simples É É difícil de achar E tu encaixar Dentro do teu orçamento Acho que o difícil Não é achar O difícil é ser aceito Ser aceito E onde vão te aceitar Aí Tem que estar dentro Do teu orçamento Porque Subiu bastante O valor aí Dos aluguéis Está bem caro Não sei se Vai parar uma hora Assim Mas Espera que pare Também conversando com o pessoal Ele disse que tem uma Tem uma demanda grande Na construção De falta De imóveis Então No momento que Voltar ao normal Mas isso aí Acho que é Medio prazo Porque A cidade Ela é Vamos dizer assim Ela é muito Visada Para o imigrante Para quem vem para cá E cada vez mais Tem gente chegando E A cidade praticamente É imigrante Aqui É imigrante Estudantes Todo mundo Trabalhador Tu anda no metrô Tu vê que assim Pelo Cidade multicultural É multicultural Tem gente de todo lado Pelos trajes Que são típicos Das regiões E tal Tipo físico De cada um lá Que é bem Distinto Brasileiro bastante Você encontrou? Brasileiro Tem muito Aqui Meu andar No meu prédio Tem quatro brasileiros Num andar Num andar Só no meu andar O vizinho aqui Tudo brasileiro Tudo brasileiro Então Já meio que Se sentiu em casa É Quando tu escuta Alguém falando português A basic região Que você está ali É uma região Que tem muito brasileiro Ali tem bastante brasileiro Que é na Rio Que é na Rio Que está próximo ali A região é boa É próxima do centro É perto É uma das regiões Tem muito prédio novo Agora também É Tem muita coisa ali Mas que eu vejo assim A gente percorre de metrô Aí para No supermercado Essas coisas assim Um pouquinho mais longe Dá mais 10, 15 minutos De metrô É tudo muito Não anda mais do que meia hora De metrô Não sei que tu morre bem Mais longe Vai ali Como é Ali é North York Ali é Middittal Middittal Não, mas um pouquinho mais adiante É O que que dá 40 minutos Do metrô Até aqui Até o centro Não dá 35 40 minutos No máximo Pela distância que tu anda É muito rápido Muito rápido Para andar isso aí Numa cidade grande No Brasil É quase duas horas Exatamente De carro Mas o primeiro momento O primeiro mês Você já Achou que está O Canadá Está dentro do que você está buscando Exatamente Eu acho que sim A questão de segurança Segurança total O que mais chamou a atenção De falar assim Cara Realmente eu quero ficar aqui No país É Eu acho que a época Que eu vim Não foi a melhor época Mas também Pelo outro lado Eu vou passar o pior agora Que é o inverno Mas assim Como eu te disse A facilidade Da mobilidade Segurança A receptividade Das pessoas aqui Apesar de a gente Ter uma certa dificuldade No idioma Que com o tempo Vai melhorando Mas as pessoas Têm muita paciência Muita paciência No comércio Ninguém faz cara feia Todo mundo te Entende a situação Te auxilia Embora você não tenha Conseguido emprego ainda Mas a idade Não é uma barreira Eu vejo assim Não é Não é uma barreira Não Não é um limite A barreira É a tua disposição É Traz a fim Vai Uma hora É natural Eu acho que esse início Assim a gente Até se acostumar ali Mas eu acho que depois Que tu Te encaixa na primeira vez Aí É o É o Que Os relatos Que se Se escuta Tu pegou o primeiro Depois vai aparecer o outro Tu vai escolher Vai pra aqui Vai pra ali É Tu tem que Acho que Como tudo Tu tem que Estar incluso No meio Tem que sentir Incluído Nesse primeiro mês Essa questão Mas a barreira grande É o inglês É o inglês Mas aí com o tempo Você vai Culturalmente Tu te acostuma São hábitos Uma coisa Que o trânsito É muito organizado Mas também Em um centro da cidade É horrível Andar de carro É Cheio Mas não é Nunca vi Engarrafamento Uma das coisas Que eu E aqui é centro Você achou que me dirigia aqui? Não Cara Uma das coisas Que eu estranhei aqui Que eu estranhei É porque aqui No semáforo vermelho Você pode entrar à direita E pode esperar Pra dobrar à esquerda Também Dependendo do lugar Mas uma das coisas Que me chamou a atenção Pô Semáforo tá vermelho Mas eu posso entrar À direita Se eu não tiver Vim no carro Se eu não tiver Vim no pedestre O pedestre pode dobrar Eu tava no Brasil Agora E eu falei Cara Eu não posso Entrar à direita Aqui No Brasil Não E no Brasil Tu nunca pode dobrar à esquerda Se vem outro Do outro lado E também motoboy No Brasil Tem muito motoboy Mas aqui não tem moto E aqui Mas aqui Até tem no verão Mas eles não podem fazer Igual faz no Brasil Passar entre um carro e outro Tem que ocupar A vaga de um carro Tem que andar A vaga do carro Mas uma coisa Que me chamou a atenção Foi aqui Bem na Um dia ali Fui atravessar Pra a estação Ela é Eu saio da minha rua A estação tá do outro lado Da rua Do metrô Aí tu cruza ali A Yang E eu atravessei direto Né Sem risco nenhum Nada Mas um carro Que vinha longe Lá buzinando Já Tem que atravessar Na faixa E é uma questão De segurança Tanto pro pedestre Como pra eles Mas Pô O cara tava me buzinando Porque eu não atravessei Fora da faixa Mas ele tava longe Longe Com uma distância segura Né Mas a mesma coisa O respeito é mútuo O motorista Ele te respeita Com o pedestre Mas o pedestre Tem que respeitar O motorista Também Mas na faixa O pedestre Nem olha Eu olho Porque no Brasil Se tu não olhar O cara toca por cima Mas aqui não Os caras só vai Pra cima O cara só entra Tu botou o pé na faixa Parou tudo Ninguém passa E não veio um acidente Aqui ainda Nem com Carro Com carro Ou alguém Com pedestre Nada Tem mas não é Cara mas então Vamos fazer em breve Daqui a uns vezes A gente faz outro Videão Contando as experiências Contar as experiências Como que foi Agora está um mês Acabou de chegar Eu acho que já baixou a poeira Assim vamos dizer Aquela coisa ali Tem que comprar as coisas Botar dentro de casa Falta isso Falta aquilo Dorme uma noite no chão Que não tem colchão Então Mas é a chegada Então Aí depois Vai indo Vai entrando os eixos E eu a messe Mas se tivesse falado comigo Ó Zé Eu estou chegando Tal dia Já tinha comprado o colchão Já tinha deixado pronto Feito a compra Pois é Mas é que Só acredita Quando está aqui Aí eu cheguei É que deu Atrasou o voo Bastante Teve um atraso grande Mas eu cheguei aqui Não deu tempo De procurar nada ali Então a primeira noite Foi aquilo No segundo dia Já saí Para comprar alguma coisa Mas Aí o colchão Vem enrolado Uma coisa diferente Aqui Que tu não pode usar Mas tudo Tudo previsto Já Nada de Mas pô Tu chegar aqui O apartamento Funcionando Tudo instalado Ali Entrar e deu Bota as tuas coisas Ali aqui para dentro Está em um apartamento Bom Na região Bom E é um diferencial Também Ele não tem Mobília Não tem nada Mas tem os As utilities Ali Fogão Geladeira Máquina de lavar O sistema de ar-condicionado Aquecimento Ligado E o prédio é novo Também O prédio é relativamente novo Então é Exato E outra coisa que chama atenção É a estrutura dos prédios Aqui É impressionante O seu é parede de vidro? Não Ele tem bastante anela Mas não é Não é parede de vidro Não é parede de vidro Os prédios novos Agora se você reparar É tudo parede de vidro É Não Esse não Até é uma coisa Que eu reparei As paredes divisórias Dos apartamentos É de alvenaria E as divisórias Dentro do apartamento Sala para quarto Aí é drywall Drywall Exatamente Mas para o outro apartamento É alvenaria Exato E tu tem assim Tu não escuta nada do vizinho Nada Fechou a janela Fecha a janela Vidro duplo É perfeito Aquecimento também Pô Já deu Abaixo de zero aqui Caiu neve E a temperatura Com o aquecimento desligado Estava 20 graus Dentro do apartamento Você passa frio no Brasil 10 para o Brasil Não passa aqui Negativo Em casa Eu sou do Rio Grande do Sul Na minha casa No inverno A temperatura está 5 graus Lá na rua Está dentro de casa É real É real Tu tem que ligar Uma lareira Fazer fogo Aqui não O padrão da construção É fora de série Fora de série Totalmente diferente E o apartamento Tem um em cima Tem um embaixo Tem um dos lados Então tu não está trocando calor Com nada disso aí Só com a janela da rua E a janela é vidro duplo É isolado Então a tua área Para perder calor É pequena ali Exatamente Bom Eu ligo o aquecimento Na hora de noite A temperatura cai mais Mas De uma determinada hora Tem que ir lá desligar Porque É quente E o ar é muito seco Aqui Tem que comprar um Umidificador Umidificador É uma das coisas Esse é o grande Assim que eu vejo Faz diferença O ar é muito seco É Então aí tu nota na pele Nas mucosas Assim Boca Nariz É Tu sai Tu vê que sai um Residuzinho de Um pouquinho de sangue Do nariz Às vezes Seca demais Rompe alguma coisa Então Esse é o parque É Esses cuidados aí A gente vai Mas faz parte Eu acho Faz parte Bom Ângelo Parabéns aí Para o seu aniversário 63 anos Muito obrigado Bem vindo aí A Toronto Obrigado pela acolhida aí Bem vindo ao Canadá A gente está aqui No office aqui Da Totten E gravando Esse vidião E vamos gravar Quando você tiver Aqui uns seis meses aí Tá legal Pro ano Pro sua família aqui A gente vê Como que foi aí Essa caminhada Agora outra coisa Importante assim É Eu cheguei aqui Eu tentei entrar Em contato contigo Mas coincidiu Que tu foi pro Brasil Sim Né Mas tu Tu tem uma acolhida aqui E essa receptividade aí É muito importante Porque tu chega Numa terra É nova Estranha Né É um outro idioma E tudo é diferente Aí tu Tem uma hora assim Que faz falta Tu Tu tem esse contato aí Com a tua terra Né Exatamente E alguém que Assim Que possa conversar Te dar as orientações A gente deu umas dicas aí Com certeza Onde procurar emprego É Onde vai procurar emprego Como é que faz as coisas aqui Os encaminhamentos Tem que fazer Tudo é novo Tudo é novo No banco No banco No banco Carteira de motorista Que tem que fazer Toda a regularização Da carteira brasileira Aqui É rápido Foi tudo Tudo assim Chega no mesmo dia Tá resolvido Exatamente Celular também Celular É tudo muito fácil O serviço Mas é isso aí Beleza Esse é o Angelo E até o próximo vídeo Tchau Depois que desse ficou bom Ficou ótimo